Eles metem o prato cheio de salada e por baixo Metem os rissóis, os croquetes, as chavuzas, tudo escondido O pessoal aqui não, o pessoal aqui enfarga logo Eu estou aqui neste bar, porque a reparia também é a minissite da pequenina Está ali tudo a comer o croquete assim É mesmo bom, o quê? O croquete, ah pois, é, é É bom É, parece fisquinho Parece fisquinho, muito bem Mas os croquetes, os croquetes eu vou e falo todos para baixo Na primavera o amor anda no ar Na primavera os bichos andam no ar Na primavera o polen anda no ar E eu não consigo parar de espirrar No verão os dias ficavam maiores No verão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol E eu não consigo parar de espirrar A mena chá, 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 a mena chá Agora vamos ter um trio que dão voz ao projeto Caia. A produção e o DJ Alan Gould faz-lhes companhia. Trata-se de um estilo de música de fusão entre semba e fado. Espero que vocês gostem. Até já. Muximara, Muximara de Angola Muximara, Muximara de Angola É o que que canto, é o que que danço Eu ouvi meu ser, meu coração Tá no sistema da tua canção O meu cara não girar é sobre a união Muximara, Muximara de Angola Muximara de Angola É o que que canto, é o que que danço Eu ouvi meu ser, meu coração É o que que canto, é o que que danço Eu ouvi meu ser, meu coração É o que que canto, é o que que canto Eu ouvi meu ser, meu coração É o que canto, é o que que canto Eu ouvi meu ser, meu coração Muximara de Angola Muximara de Angola Música